Olá, eu estou vendo uma comoção muito grande pelo assassinato cruel da vereadora Marielle na noite de ontem no Rio de Janeiro e também do motorista que estava ali fazendo o bico porque o mercado de trabalho não consegue absorver a quantidade de pessoas necessárias que estão querendo emprego no Brasil. Eu queria falar que o próximo pode ser você. Sabe por quê? A Marielle que desenvolveu um trabalho social incrível e independente do seu partido, da sua posição política. Eu conheço vários movimentos de mulheres negras no Rio de Janeiro e são incríveis, independente da sua posição política. Mas você, enquanto você não estudar e votar certo, escolher os seus representantes da forma certa, a gente vai continuar vendo isso acontecer dia após dia no Brasil, porque esse país está largado. A Marielle era vereadora, ela tinha um projeto social incrível e ela teve essa comoção popular, esse apoio da mídia. Mas quantas Marielles morrem todos os dias nas comunidades brasileiras e ninguém fica sabendo? Quantos policiais morrem no confronto contra o tráfico, no confronto contra as milícias, no confronto armado nas ruas todos os dias e ninguém fica sabendo? Pois é, se a gente não acordar e votar direito esse ano, se não estudar o candidato que você vai votar, se não pesquisar os antecedentes criminais das duas uma, ou o nosso país vai piorar e vai continuar sendo essa bagunça que é hoje, ou isso aqui vai virar uma ditadura e a gente não vai poder mais mandar em nada. Fique esperto, a Marielle de hoje pode ser você amanhã. Valeu? Vota direito, pensa direitinho, pesquisa, para a gente não passar mais por isso. Marielle, a sua luta não foi em vão. A luta das mulheres negras não é nunca em vão.